Hoje, Mário, a dificuldade está muito grande Nessa questão da falta de entendimento Do ponto de vista institucional De entendimento do presidente Arthur Lira com o Senado A Câmara é que recebe as mensagens Ela lá muda, delibera, vem para o Senado O Senado muda alguma coisa, melhora, aperfeiçoa E volta para a Câmara e o Arthur Lira bota do mesmo jeito Existe um desentendimento completo nesse setor Que eu tenho lutado por isso Inclusive, levado em consideração Mas, lamentavelmente, está acontecendo O presidente Arthur Lira, ele teve a eleição Que nenhum outro presidente da Câmara Teve na história da Câmara dos Deputados Ele praticamente teve unanimidade Acho que foram 30 votos Isso deu um poder, empoderou muito ele Para ter essa força que ele tem Além disso, dentro do próprio colegiado Ele tem a maior bancada A bancada é ligada a ele São 182, me parece, deputados federais Tem uma outra bancada que tem menos deputados Mas sempre há a força que foi constituída No chamado Centro Democrático Centrão realmente tem um domínio muito grande Da Câmara dos Deputados Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Obrigado.